A Caixa Cultural está cheia de atrações para a Semana das Crianças. Em Brasília, a Cortina da Babá. Já em São Paulo, Stinchilin, o sonho de um aprendiz, até o dia 4 de dezembro. Na Caixa Cultural do Rio de Janeiro, Bruxas da Escócia. Em Salvador, até o dia 16 de outubro, Sobrevoar. Na Caixa Cultural Fortaleza, a fantástica baleia engolidora de circos. E na Caixa Cultural Recife, Vitor James, o menino que virou robô de videogame. Na Caixa Cultural. E na Caixa Cultural. Legenda Adriana Zanotto